Bom dia a todos, queria agradecer muitíssimo o convite para a gente participar e conversar bastante aqui com vocês, inclusive, como o Denis, eu acho muito importante esse diálogo dos órgãos organizadores, a Escola Fazendária, a Escola de Contas, o DCA, Corregidoria Geral da Administração, EGAP, quero agradecer especialmente o Tiago, que nos ajudou aqui na tecnologia, nos nossos slides, eu faço sempre uma confusão danada para dar conta disso, mas, enfim, ele foi muito gentil, muito competente e nos ajudou bastante nisso, Bibiana também, na pessoa da Bibiana, eu agradeço realmente a oportunidade de estar aqui. Bem, como o Denis falou, nós somos procuradores do Estado, nós trabalhamos aqui na Procuradoria da Fazenda, do Estado, analisamos todos os processos da administração estadual, direta e indireta, não só as secretarias, enfim, procuradoria mesmo, mas também administração indireta, coisa que a gente normalmente não tem, pode passar, por exemplo, eu tenho quase 25 anos de carreira, passei a vida sem me deparar com o processo de Sabesp, metrô, enfim, coisas que hoje em dia a gente tem. As concessões da Artesp, a gente fica realmente tendo a possibilidade de fazer maiores comparações das atuações, inclusive. Mas eu devo pedir desculpas a vocês dos municípios, porque realmente a realidade municipal não é uma coisa presente no nosso dia a dia, inclusive, assim, alguns decretos, pareceres da Procuradoria Administrativa que eu vou citar aqui, talvez isso não lhes aproveite em termos, assim, mais, vamos dizer, de normas, mas eu creio que possam aproveitar em termos do conhecimento geral e daquilo que a gente pode tirar de proveito da nossa conversa aqui. Então, eu espero que seja aproveitoso para vocês e, desde logo, peço desculpas se eu ficar falando só Estado, 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 porque é tique, a gente já fica o... como é que é o cachimbo? O meu tique é do princípio. Então, pronto, a gente se equilibrou aqui na mesa e não vai ter maiores problemas. Bom, eu vou tentar ser bastante objetiva, até porque acabei escolhendo um tema um pouco polêmico, ou melhor, ele já foi muito polêmico. Hoje em dia, eu acho que a gente conseguiu chegar a bom termo. E até vou comentar com vocês, normalmente, há determinados pontos que vocês sabem que advogado adora discutir. E a lei, as normas em si, enfim, é tudo passível de interpretação, e cada qual tem a sua interpretação, não é uma ciência exata. A gente trabalha com verdade enquanto argumento e não enquanto final. Não existe a verdade no direito. Então, há muitas discussões, há muitos pontos em que a Procuradoria-Geral do Estado, enfim, com todo o seu arcabouço jurídico e Procuradoria Administrativa, que faz pareceres aprovados pelo Procurador-Geral e que valem como normas para os órgãos da administração estadual, há brigas, ou, entre aspas, mas conflitos, interpretações diferentes entre a Procuradoria e o Tribunal de Contas. E isso já tem acontecido em vários pontos. E a gente tenta, enfim, conciliar. Eu brinco que a gente fica na água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai tentando levar a coisa até que o próprio tribunal possa se convencer e aí a coisa fica um pouco melhor, porque justamente abrange todo o Estado, inclusive os entes municipais que são fiscalizados pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. Estado. Então, é uma briga bastante construtiva, eu acho. Essa aqui é relativa às... Deixa eu ver aqui, não é? Está bom o ângulo aqui. Isso. Essa briga relativa aos efeitos das sanções, essa foi... durou anos. Vocês sabem que a Lei 8666 tem quatro sanções, e a Lei do Pregão, que é posterior, a Lei de 2002, tem uma penalidade. Junto com a penalidade única do pregão, a gente pode aplicar multa também. Bom, relativamente àquelas multas de natureza mais grave, para situações, para infrações mais graves, então, a inidoneidade, declaração de inidoneidade tão grave que a própria Lei 8666 disse que somente poderia ser aplicada a declaração de inidoneidade por autoridade secretário de Estado, secretário municipal ou ministro de Estado. Então, já colocou de antemão à própria lei quais eram as autoridades que poderiam aplicar aquela penalidade, dada a sua gravidade. Depois, o impedimento de licitar e contratar por até dois anos, a advertência e a multa. A multa, a advertência, a gente deixa um pouquinho de lado, porque não nos interessa aqui. Na 10.520, Lei do Pregão, a suspensão do direito de licitar e contratar por até cinco anos. Pois bem, quais seriam os efeitos da aplicação dessas sanções mais graves? Durante muito tempo, houve uma discussão grande. A procuradoria chegou ao ponto de... partiu do ponto de que essas sanções valeriam apenas para o órgão que tinha aplicado. Ou seja, se a Secretaria da Fazenda aplicasse uma sanção, a Procuradoria-Geral do Estado poderia contratar aquela empresa, porque aquilo se restringia ao próprio órgão aplicador da sanção. Depois, a Procuradoria mudou um pouco o enfoque, principalmente a partir da Lei do Pregão, que falou expressamente no artigo 7º, que fala da penalidade, que esses efeitos valeriam para a administração direta e indireta do ente federativo, União, Estado, Município ou, esse ou é importante, Distrito Federal que aplicou a sanção. Ou seja, valeria pelo ente federativo, circunscreveria ao ente federativo que aplicou a sanção. O Tribunal de Contas, nesse meio tempo, e aí eu trouxe esse julgado aqui, 10.32.006 de 2009, o relator Cláudio Alvarenga, o voto é muito interessante, porque ele vem trazendo, inclusive, doutrinadores, cada um com uma posição relativamente a... se valeria para o ente que aplicou, se valeria para o órgão que aplicou, se valeria para toda a federação, todos os entes da federação, enfim, como é que seriam os efeitos dessas sanções? Principalmente o da inidoneidade. E aí ele veio, tem, assim, acho que uns 10 ou 18 doutrinadores que ele cita, é incrível, são frases, assim, de cada doutrinador, fala de Procuradoria-Geral do Estado, fala para chegar à conclusão que aqui no tribunal não havia ainda uma definição a respeito disso. E ele termina dizendo que era muito importante que houvesse, em nome da segurança jurídica, uma definição pelo próprio tribunal de qual seria efetivamente a abrangência dessas sanções, principalmente no que respeita à inidoneidade. E aí, finalmente, veio a súmula 51, veio o ano passado, as súmulas novas são de dezembro de 2016, e aí veio, finalmente, definindo a questão da inidoneidade. Bom, inidoneidade é sempre, pela lógica, a gente fala que não dá para ser meio inidônio. Se é inidônio para o município, veja, a gente aqui, nós estamos no município de São Paulo, e a gente está trabalhando em um órgão que fica localizado no município de São Paulo, um órgão do Estado. A empresa que foi punida aqui pode ser contratada por mim, quer dizer, mas ela é inidônea. Agora ela é meio inidônea, para mim não é inidônea. Então, assim, sempre ficou uma coisa muito desconfortável, principalmente quando começaram esses escândalos todos de corrupção, aquelas questões dos órgãos da União de Transportes, da ENIT. Eu lembro que a Corregedoria Geral da Administração ficou bastante incomodada com isso, justamente por causa dessa ilogicidade, meio inidôneo. Então, realmente, o ponto era esse, a inidoneidade, porque, para as demais penalidades, a suspensão de licitar e contratar por até cinco anos, do pregão, e o impedimento de dois anos da Lei 8666, isso já tinha um pouco mais de, enfim, uma visão um pouco mais flexível, até porque você não sabia se o ente que tinha aplicado aquela penalidade tinha respeitado todo o direito de defesa, o contraditório, se a coisa tinha sido feita de acordo com o que manda o figurino, enfim. Então, realmente, com relação a essas penalidades, não havia problema. Definiu-se, então, com a súmula 51 do Tribunal de Contas, e, paralelamente, foi editado um parecer PA, que é esse 34 de 2016, no sentido de que a inidoneidade, ela vale para todo o Brasil, efeitos jurídicos estendidos a todos os órgãos da administração pública. Então, aí, a administração pública é entendida enquanto administração pública estadual, municipal, federal, direta e indireta. Ao passo que, nos casos de impedimento e suspensão, a medida repressiva se restringe à esfera de governo do órgão sancionador. Então, a Secretaria da Fazenda aplica a pena, vale para toda a administração estadual, direta e indireta, paulista. Estou falando na nossa Secretaria da Fazenda aqui. Bom, uma outra situação, e aí, pegando um pouco o gancho do Denis, quando fala dos contratos de escopo e os contratos de execução continuada, os serviços contínuos. Bom, em primeiro lugar, se eu tenho uma... Estou com um contrato lá na minha unidade com determinada empresa e eu percebo que ela está sancionada. Foi recentemente sancionada. Eu tenho que encerrar esse contrato? Não. Não tenho que encerrar esse contrato. O que eu tenho que fazer? Observar, na hora da prorrogação, se é que vai haver prorrogação, se eu posso ou não continuar o contrato com ela. Até porque, no momento da prorrogação, pode ser que já tenha acabado o tempo dela de impedimento ou o tempo dela de suspensão. Porque impedimento e suspensão são até dois anos, até cinco anos. Mas pode ser por dois meses, pode ser por seis meses, pode ser por um ano. Então, pode ser que, na hora em que eu chego, no momento de fazer a prorrogação do meu contrato, ela já saiu dos sites sancionais. Ela já não está mais punida. Já cumpriu a pena dela. Ok, aí eu vou em frente. Mas a questão que se coloca é essa. Eu chego no momento da prorrogação e ela continua sancionada. Depende de qual contrato a gente está falando. Se eu estiver falando de um contrato de serviços contínuos, aí, infelizmente, eu não posso prosseguir. Tenho que encerrar aquele contrato, fazer nova licitação, enfim, e prosseguir com alguma que não esteja sancionada. Por outro lado, e temos até pareceres aqui da PA que definiram essa situação, se eu estiver tratando de serviços por escopo, eu tenho que analisar a situação. Em primeiro lugar, quanto tempo falta para eu terminar aquele objetivo? Aquele tempo previsto. O prazo de execução, não o prazo de vigência, Denis. Bom, quanto tempo falta para eu terminar aquele objetivo? Depois, eu tenho que ver se é melhor para o interesse público eu continuar com aquela empresa, mesmo ela estando sancionada, porém, ela está atuando bem naquele meu contrato, está fazendo a obra direitinho. Vamos supor que estejamos tratando de uma obra. E eu fazer uma nova licitação e colocar uma outra, um terceiro atuando ali, além de demorar mais tempo, enfim, eu vou estar, talvez, comprometendo até a qualidade da minha obra. Enfim, então, a coisa tem que ser analisada casuisticamente, naquele caso concreto, mas estas coisas têm que ser levadas em consideração. É o que esse parecer... Na verdade, foi até interessante, porque o parecer foi no sentido de que não poderia haver a prorrogação nesses contratos por escopo. Aí veio a subprocuradora-geral da época, e, na hora de ratificar o parecer, ela não aprovou e colocou a posição dela. E foi o que ficou valendo nesse 1,65 de 2005, depois consolidado nesses outros 2, 157 de 2009 e 113 de 2010. Sempre lembrando que, nessas circunstâncias, temos que demonstrar o interesse público o que é que está sendo mais benéfico para ele. Se é continuar com aquela, mesmo ela estando sancionada, mas, obviamente, nós vamos observando. Isso porque o contrato está sendo bem executado, a coisa está sendo bem feita. Ou, se eu, de repente, mudar, fizer uma outra licitação, pode ser que eu esteja comprometendo aquele objetivo que eu, efetivamente, quero alcançar. Então, é isso que a gente tem que analisar, justificar, aliás, essa palavra, não sei porque até agora eu não falei, porque o meu lema é justifique. Porque, como eu disse, no direito você sempre tem argumentos para sustentar a sua realidade fática. E a gente sabe que não é... Eu trabalhei muito colocando a mão na massa. Então, eu sei o que é a realidade de ser um gestor. Então, eu sei que, muitas vezes, a gente tem situações limite em que é muito difícil você encaixar na norma jurídica, mas, havendo uma brecha, a gente tem que se apegar a ela e justificar, usar desse nosso poder de argumentação, fazer a historinha bonitinha, contando direitinho o que é que você está vivendo na realidade, para tentar chegar naquela conclusão de que é necessário fazer aquilo. E, às vezes, o que eu sinto, não só como procuradora que eu trabalhei em consultoria jurídica e dava pareceres na atividade do dia a dia, das secretarias, mas, também aqui no tribunal, a gente sente falta da justificativa. E eu sei que está tudo na cabeça de vocês. Eu sei, eu tenho certeza disso. Às vezes, eu tento fazer uma bola de cristal na minha cabeça tentando ver o que é que será que ele quis dizer, o que ele tinha. Não, mas ele estava com esse problema aqui, que precisou alterar o objeto, em parte, não estou dizendo desnaturar, mudar a natureza do objeto, mas precisou alterar aquela porçãozinha do objeto porque não sabia que o terreno tinha uma poça de óleo lá dentro. Poça nada, um monte de óleo lá infiltrado. Então, teve que refazer um monte de coisa ali naquele projeto básico. E aí vai dizer que o aditivo não é necessário? Gente, todo mundo fez reforma em casa. Todo mundo sabe o transtorno que é, por mínima que seja. Qualquer furo errado estoura o cano, aí você não vai poder... Ah, não, não posso fazer o aditivo porque está acima dos 25%. Vamos ser realistas. Agora, isso tem que ser traduzido em palavras, no papel, porque os fiscais até podem ver, em loco, mesmo assim, muitas vezes, eles estão só analisando documentação. Procurador está só analisando documentação. Ministério Público está só analisando documentação. Conselheiro está só analisando documentação. Então, se aquilo não estiver muito bem explicado, a realidade é do fato. Porque fato a gente não pode inventar. A gente tem o direito. A gente, muitas vezes, consegue socorrer aquela situação lá na Procuradoria da Fazenda, porque a gente tem o direito. Tem as decisões do Tribunal de Contas que nos auxiliam. Olha, não tem precedentes. Inclusive, as cabeças dos sete conselheiros são diferentes. Tem essa também. Cada um pensa e dos auditores. Então, vamos trabalhar em prol dessas nossas interpretações. Aquilo que nos... Lógico, dentro da lei, não estou falando para... Mas tem saída, tem solução. Só que vocês têm que trazer a justificativa. Se não houver justificativa nos autos, se não responder aquelas primeiras perguntas, se não fizer uma boa instrução nos autos, não tem como as coisas aqui serem solucionadas. Em sucesso do órgão que teve aquele trabalhão enorme de licitar, de fazer aquele contrato, de repente, tudo por água abaixo. Então, vamos prestar atenção nisso. Bom, fugi um pouquinho aqui da minha... Mas porque eu não podia perder a oportunidade de dar esses recadinhos. Mas, enfim. Outro efeito é matriz e filial. Como fica matriz e filial? Bem, pelo parecer... Aquele mesmo parecer da PA, 169, 2005, eles têm o efeito. A multa aplicada à matriz reflete na filial ou nas filiais e a multa aplicada a uma filial, a matriz e as demais filiais, se houver, em função de ser considerado patrimônio uno e ser uma mesma empresa, o mesmo CNPJ. Aí não tem como uma mesma pessoa jurídica. Ao mesmo tempo, a gente não pode confundir isso com aquela outra regrinha de que, na licitação, aquela empresa que apresentou a documentação, quer dizer, se ela tem matriz, filiais, ela tem que apresentar a documentação na fase de habilitação daquela que vai assinar o contrato. Ou, se, por acaso, houver a necessidade de uma participa, a outra, enfim, assina, desde que estejam todos os documentos analisados na fase de habilitação pelo pregoeiro, enfim, pelo presidente da comissão. Quer dizer, essa questão de matriz e filial é também um pouco de casuística, mas, em licitação, você está sempre tendo que analisar a documentação de todos, principalmente daquele que assina o contrato, e, no caso das multas, a gente tem essa... das multas, não das penalidades, a gente tem esse reflexo de uma nas outras, por serem a mesma empresa. Como a gente faz para... cobrar a multa. E aí estou falando, não estou falando mais das penalidades graves, estou falando da multa. Ela pode ser descontada, primeiro, da garantia, que é o artigo 86 da 8666, fala, se eu tiver garantia naquele contrato, eu desconto da garantia. Não deu para pagar toda a multa só com a garantia? Eu vou pagar, vou descontar daquilo que a empresa precisa receber de mim em função do serviço que prestou. Então, eu vou descontar essa parte também. Ah, eu tenho que fazer glosa também? Tenho que descontar alguma coisa? E aí estou falando de algum... de um serviço, por exemplo, por medição, que eu pago aquilo que eu... que eu efetivamente... o que efetivamente foi executado ou efetivamente foi entregue. Tenho uma previsão de entrega de até 100 por mês. Entreguei 89, vou pagar só 89? Dentro dessa proporção, eu falo em desconto. Ou também posso falar em glosa. Não prestou o serviço, não limpou os vidros. Quantos metros quadrados não foram limpos? Ah, então eu vou glosar, vou descontar do valor. Não importa se eu tiver multa também, eu vou descontar também a multa, vou fazer a glosa, vou fazer o desconto, vou tirar o valor da multa. Eventualmente, ainda vai sobrar alguma coisa para o mês que vem. Mas aí eu tenho uma conta corrente com o contratado. Não importa, isso é possível de ser simultâneo. Além, depois da garantia, eu tenho o valor do que eu devo para o contratado, e eu ainda tenho também a possibilidade, se eu, por acaso, não tiver outra alternativa, de cobrar judicialmente, inscrevo na dívida ativa, isso no caso do Estado de São Paulo, não sei como é que funciona nos municípios, mas, enfim, inscrevo na dívida, mesma coisa, inscrevo na dívida ativa e faço a cobrança judicial. Nós temos o Cadim aqui, no Estado de São Paulo. A empresa inscrita no Cadim fica impedida de contratar, não de licitar, mas de contratar. Também não adianta licitar e depois não poder contratar, mas a lei do Cadim foi criada justamente para isso, para estimular as empresas a pagarem os seus débitos. Muitas vezes até são pequenos, enfim. Então, se eu impeço ela de participar da licitação, eu também não estou dando aso justamente a lei ser aplicada para aquilo que ela foi criada, que é justamente constranger a pessoa a pagar sem ser judicialmente. E daí, se ela ganhou a licitação, ela sai correndo, vai pagar a sua dívida para poder assinar o contrato com a administração. Depois, garantia e multa. O Denis já andou falando da garantia, quando a gente prorroga o contrato, observar se a garantia também está acompanhando essa prorrogação. E, no caso do seguro-garantia, uma observação que eu faço e tem a ver com o que a gente está falando, é se na pólice do seguro está expressamente previsto o pagamento da multa. Porque há muitos casos, eu já vi vários, em que não havia essa previsão. E aí você sabe que a gente está lidando com a seguradora. Então, por mais que seja, enfim, a contratada seja a punida e ela que tenha que arcar com essa coisa, ela fez um seguro, ela tem uma segunda relação jurídica e aí tem a seguradora envolvida na história e eu preciso buscar isto. Daí a importância de que, como o contratado escolhe a modalidade, seguro, garantia, fiança, ou a própria calção, a própria calção em dinheiro, hoje em dia, só vejo fiança ou seguro. Enfim, é importante que a gente observe bem os documentos destas garantias. No caso do seguro, eu chamo a atenção para que observem se há essa condição expressa de que eles têm que pagar o valor da multa também. Bom, acho que era o que eu tinha. Agora vamos partir para as nossas discussões, que a gente vai poder falar um pouquinho mais, inclusive aquilo que é mais de interesse de vocês mesmos. muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto